Fala, nossa Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra da Teticano e no vídeo desta sexta-feira a gente vai falar sobre as críticas que o técnico colombiano Juan Carlos Osório tem recebido nas redes sociais. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta pra falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá pro assunto do vídeo de hoje, gente. Depois do empate sem gols na noite de ontem na Liga Arena diante do Operário Ferroviário eu vi muitos torcedores subirem o tom das críticas ao trabalho desenvolvido pelo técnico colombiano Juan Carlos Osório. Por esse motivo, esse cenário me preocupou bastante, eu gostaria de trazer alguns elementos contextualizadores, com números não pra passar pano pro trabalho do Osório, que é um termo que tá aí meio na moda e eu particularmente acho um pouco feio muito menos pra assegurar que aquilo que ele faz tá certo ou tá errado mas principalmente pra que a gente possa entender o momento que o clube vive na temporada e trazer um pouquinho de moderação a um tema que é tão passional especialmente pra uma torcida que espera muito do furacão na temporada do centenário. Então, primeiramente, falando em termos de resultados, o Atlético tem seis vitórias e três empates em nove jogos isso faz com que o clube tenha 77% de aproveitamento dos pontos disputados colocando o Atlético na quarta posição entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro nos seus respectivos campeonatos estaduais. Acima do Atlético, nós temos o Fortaleza, com 83%, o Palmeiras, com 80%, e o Internacional, com 79%. Não por acaso, pelo menos na minha opinião, Fortaleza e Palmeiras, os líderes desse ranking são os clubes que têm os trabalhos de maior longevidade no cenário da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira comanda o Palmeiras desde 2020, então ele vai pra quarta temporada de Palmeiras e o Voivoda comanda o Fortaleza desde 2021. O Internacional do Cudê não é um trabalho de longo prazo, mas o Argentino já está no Internacional desde julho de 2023. Então, não é por acaso que esses clubes têm aproveitamentos melhores do que os nossos e eu acredito que a gente tenha que fazer uma ressalva em relação ao nível do campeonato, mas que essa ressalva seja válida especialmente em relação ao Palmeiras, porque o nível do Campeonato Paulista em relação aos outros campeonatos estaduais é muito superior pela questão econômica, por ser o estado financeiramente mais poderoso do país e pela concentração de clubes das principais divisões do Campeonato Brasileiro que eles conseguem ter e que outros estados não conseguem repetir. Agora, em relação a outros campeonatos que são considerados importantes, casos do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho, por exemplo, eu não consigo enxergar o Campeonato Paranaense tão atrás de nenhum deles. Pode ser um pouco melhor, pode ser um pouco pior, mas muito pior ou muito melhor, eu confesso que não vejo essa diferença toda que algumas pessoas narram. O Campeonato Paranaense não é uma várzea ou um campeonato sememador como uma série de torcedores tenta pregar nas redes sociais. Esse cenário já mudou há bastante tempo e o Atlético tem enfrentado adversários relativamente competitivos dentro do seu cenário estadual. Em relação a gols marcados, a gente tem um reflexo daquilo que eu tenho dito aqui no canal. O Atlético é um time que tem dificuldade para criar e que tem desperdiçado algumas chances que não deveria. O Atlético seria o oitavo pior ataque do Campeonato Brasileiro, marcando 13 gols em 9 partidas, o que representa aí uma média de 1.44 gols por jogo. Porém, gente, a gente sabe que a gente criou algumas oportunidades que poderiam mudar esse cenário. Essa amostragem é muito pequena para que esse número seja definitivamente preocupante. Ele pode ser preocupante, mas ele pode não refletir exatamente aquilo que a gente vai ver ao longo da temporada. Porque, por exemplo, a marcação de mais 3 gols nessas 9 rodadas, que não seria nenhum absurdo, o Atlético teve oportunidade de fazer esses 3 gols a mais, colocaria o Atlético como o quinto clube na listagem com 16 gols em 9 jogos e um aproveitamento similar ao do Flamengo, em termos de média de gols marcados por partida. E aí, em termos de defesa, eu acho que é onde a gente tem o melhor número em relação ao Atlético Paranaense. Para um time que sofreu tanto com fragilidades defensivas nos últimos anos, o Atlético é o segundo clube com a menor média de gols sofridos por partida. São 0,33, 3 gols sofridos em 9 partidas. O único clube com um desempenho defensivo melhor nesse início de temporada é o Flamengo do Tite, que tem 0,07 gols sofridos por partida, que é um gol sofrido em 8 jogos. Então, por que eu estou trazendo esses números? Porque para um trabalho que começou há tão pouco tempo, gente, especialmente considerando que o Osório não teve uma série de jogadores, por exemplo, o Léo Godoy está voltando de contusão agora, o Lucas Esquivel voltou do torneio pré-olímpico agora, alguns reforços foram contratados durante esse período, o caso do próprio Filipinho, que estreou ontem, o caso do Gonzalo Mastriani, que não estava aqui na pré-temporada, o caso do Lucas Diorio, o caso, enfim, de outros jogadores que podem ser importantes ao longo do ano e com o qual o Osório não teve tempo de trabalhar, ou pelo menos não teve o mesmo tempo para trabalhar que ele teve com outros jogadores que já estavam no clube ou que chegaram durante o período de intertemporada. Então, muita coisa mudou no elenco do Atlético, mudou o comando técnico que está conhecendo o grupo de jogadores através das rotações que têm sido feitas nas escalações, mudaram os jogadores do elenco. Então, a coisa é natural que não esteja engrenando da maneira como algumas pessoas gostariam, e eu mesmo gostaria que estivesse ainda melhor do que está, mas a gente vê, sim, alguns sinais positivos, tem alguns elementos do trabalho do Osório que a gente já pode destacar como positivo. Existe uma estrutura tática bem definida, existe uma forma de jogar, existe uma forma de pressionar no momento que se perde a bola, e existe uma tentativa de estruturar uma saída desde o campo de defesa mais fluida, com a bola no pé, tentando realmente dominar a posse de bola. Pode ser que o Atlético não esteja executando tão bem essa última parte em relação a domínio, a saída de bola, mas percebamos aí que a gente está falando de um trabalho que tem 41 dias exatos hoje, no dia 16 de fevereiro, e que nesses 41 dias, além de tudo, nós tivemos nove partidas, então uma a cada quatro dias e meio, mais ou menos, o que implica viagens, deslocamentos, treinos regenerativos, a comissão técnica não teve tanto tempo assim para trabalhar na estruturação do modelo de jogo que a gente vai ver ao longo da temporada. Isso significa, gente, que o trabalho do Osório é certo e maravilhoso? Não. Quem acompanha o meu canal aqui há algum tempo sabe que eu tenho as minhas críticas e que não tenho deixado de criticar aquilo que me incomoda. A grande questão é que a gente não pode exigir de um treinador em 40 dias que ele mude tudo, resolva tudo e acerte tudo. Isso faz parte de um processo de construção. Tanto é que a gente tem refletido nos índices de aproveitamento que a longevidade dos trabalhos de alguns treinadores, especialmente aí do Voivode e do Abel Ferreira, acaba construindo equipes mais consistentes. Se o Osório vai ser esse técnico pro-atlético, é difícil dizer. Difícil porque a gente tem pouco tempo de trabalho. Difícil porque o contrato do Osório só é válido a princípio até dezembro desse ano. Difícil porque tem muita coisa pra ocorrer ainda. E aí, gente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e entender que resultados, como a torcida espera e desempenho, são frutos de trabalho bem feito no dia a dia de treinamento. E que esse trabalho bem feito exige tempo pra que os frutos possam ser colhidos pela equipe e a gente possa ver os reflexos desse trabalho dentro de campo. Então, calma. E isso vale pra todo mundo. Pra quem defende incondicionalmente o Ro Carlos Osório, eu sei que existem algumas pessoas que fazem isso, é difícil a gente assegurar que ele vai ter sucesso no atlético porque a gente não tem elementos, nem tempo, nem amostragem suficiente pra tirar uma conclusão definitiva. E pra quem, como já aconteceu algumas vezes, pede a demissão do Ro Carlos Osório, também é muito cedo. Não existe uma amostragem e nem tempo de trabalho suficiente pra que a gente pudesse avaliar o trabalho maturado do Osório e aí tomar uma decisão. E aí, gente, não adianta daqui um mês, ou dois meses, ou três meses, ou dez meses, ou dois anos, vamos supor que o Osório realmente faça muito sucesso por aqui, quem defende o colombiano vira aqui e dizer assim, eu avisei que iria fazer sucesso. Porque, nesse momento, seja pro bem ou seja pro mal, qualquer conclusão definitiva sobre o trabalho do Osório é um exercício de adivinhação, até certa medida. Tem um pouco de análise, mas tem muito de adivinhação. Não existe elementos suficientes pra uma conclusão. E por esse motivo, as chinchilas estão se divertindo, a gente precisa de um pouquinho de calma. Então, com os elementos que a gente tem hoje, é lógico que críticas são possíveis e que elas são merecidas, embora eu discorde, particularmente, de quem não goste das rotações e das experiências que o técnico está fazendo. Ao meu ver, isso vai permitir o Atlético ter uma equipe mais consistente e um elenco capaz de executar com o maior número de opções o modelo de jogo imposto pelo treinador. Agora, só isso, a gente só vai poder ter essa certeza, por bem ou por mal, com o passar do tempo. E pra quem exigiu, durante tantos anos, como é o caso da nossa torcida, e eu me incluo nisso, não tô aí colocando ninguém contra a parede, que o Atlético contratasse um técnico experiente, contratasse um técnico com boas ideias. A gente tem hoje um técnico que disputou a Copa do Mundo, um técnico que tem alguns títulos no currículo, especialmente lá no Atlético Nacional, e que pode, sim, fazer o Atlético jogar um futebol bastante interessante, e esse futebol bastante interessante, caso realmente se concretize, pode levar o Atlético a boas campanhas e, quem sabe, a algum título. Por que não? Elenco pra isso existe, o Atlético é um dos elencos mais competitivos do país hoje. Acho que extremamente superior, eu vejo poucos. O Atlético é um time que tem condições de competir, especialmente nas Copas. Então, gente, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. É cedo pra demitir um treinador. Eu acho que, inclusive, acho, vou usar uma palavra um pouquinho forte, espero que ninguém se ofenda, eu acho ridículo que se cogite a demissão de qualquer treinador com 40 dias de trabalho. E vamos ver como a coisa se desenvolve. Se no momento de as principais competições começarem, o time realmente demorar a engrenar, a gente vai voltar a sentar e conversar sobre isso, mas nesse momento a palavra de ordem é paciência e tempo, porque é somente isso que vai revelar tudo aquilo que o trabalho do Osório pode oferecer ao Atlético, seja de positivo ou seja de negativo. E vocês, gente, o que acharam do conteúdo do vídeo de hoje? Gostam do trabalho do Osório? Não gostam do trabalho do Osório? Não gostando do trabalho do Osório, demitiriam o colombiano nesse momento, com pouco tempo de trabalho? Não demitiriam? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e continue em redes sociais. A gente volta para o Atlético Paranense amanhã, aqui no canal Palavra do Atlético Cano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.